Iniciar rota. Destino, reitoria da UFMG. Antes de chegar ao destino, você quer fazer uma viagem pela história das ruas da UFMG? Claro, pode ser, vambora. Iniciar viagem. São cerca de 15 ruas que compõem os trajetos do Campus Pampulha. Os nomes de cada rua foram definidos por uma comissão especial criada em 1976. A ideia era homenagear pessoas falecidas e importantes para a história da UFMG. Vamos agora conhecer algumas das principais ruas da cidade universitária. Rua Inicial, Avenida Reitor Mendes Pimentel. Virar à direita. Rua professor Eduardo Friero. Virar à esquerda. Rua professor Baeta Viana. Virar à esquerda. Professor Giorgio Schreiber. Virar à direita. Servidor Samuel Caetano Júnior. Virar à direita. Retorno à direita. Rua professor Pires Albuquerque. Virar à direita. Rua professora Conceição Ribeiro da Silva Machado. À direita. Professor Francisco de Assis Magalhães Gomes. Chegamos ao prédio da Reitoria. Obrigada pela companhia.